Elevação frontal com elástico Você vai posicionar os elásticos embaixo da linha do seu pé Palma da mão voltada para baixo, na frente do corpo E vai fazer a elevação Vai subir até onde? Até os ombros não querem se encolher E vai descer até onde o elástico não perca a tensão Ou os ombros queiram cair, desmontar Sende o peito bem estufado, porque o movimento é só o de ombro Vou falar para a câmera de lado, para vocês verem a posição do corpo Porque eu estou falando de outra maneira Bom, corpo estabilizado Movimento apenas de ombro, o movimento vai lá e volta Estão vendo que os ombros dela não se encolhem aqui Para estabilizar bem no movimento